Nós lançamos o Ouvindo Nosso Bairro no final de 2015, outubro de 2015. A partir do início de 2016, nós iniciamos as execuções das obras que haviam sido escolhidas diretamente pela população. Portanto, aqui hoje nós estamos comemorando duas mil obras que foram realizadas do início de 2016 até agora. Em dois anos e meio, a Prefeitura do Salvador realizou duas mil obras atendendo a vontade, o anseio e a escolha do cidadão da nossa cidade. É claro que, num momento como esse, eu não posso deixar de dirigir o meu agradecimento às pessoas que tornaram esse marco possível. E eu sempre faço questão de dizer que, por mais que o prefeito conheça toda a cidade, e eu conheço, por mais que o prefeito esteja presente constantemente nos bairros, e eu estou, por mais que o prefeito esteja ligado 24 horas nos problemas da cidade, e eu estou ligado, mas sem uma equipe qualificada, sem colaboradores dedicados, sem funcionários e dirigentes comprometidos, nós não conseguimos. Então, nesse momento, eu quero aqui agradecer a toda a equipe da Prefeitura, indistintamente, todos os secretários, dirigentes, funcionários e colaboradores, porque foi a contribuição de cada um de vocês, nas suas diversas áreas, que tornou possível que hoje aqui, Salvador, estivesse comemorando duas mil obras realizadas em dois anos e meio.